Olá, dia 4 de julho, junho, 2015, quarta-feira. Olha, gente, sempre que ele vem aqui é um programa especial. Até porque é uma das figuras mais importantes e ilustres do futebol brasileiro. Não de Santa Catarina, não. Tanto que, com esse rolo todo que deu aí, está cotado para assumir a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. E, para mim, em especial, que tive a honra, o orgulho, o prazer de viajar esse estado de grande parte do Brasil com ele, como amigo, como funcionário, que eu não me considerava um funcionário da federação, eu me considerava um amigo do presidente. E, para esclarecer tudo isso que está acontecendo no futebol brasileiro, nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que o doutor Delfim, Pado Apeixoto Filho, quase 30 anos ou 30 anos presidente da Federação Catarinense de Futebol, e que tem tudo aí pelo andar da carruagem para assumir até o comando do futebol brasileiro. Se ele vai querer ou não vai, ninguém sabe. Tudo isso nós vamos perguntar hoje para o doutor Delfim, dentro do nosso Unesport, que está começando e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclipessas, Casa da Sua Bicicleta, Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Boa tarde, Aradio. Boa tarde, Zéle. Boa tarde, amigos. É uma grande satisfação, depois de um longo tempo, reencontrar essa figura marcante do futebol de Santa Catarina, de fim de Pado Apeixoto Filho, e no momento importante do cenário esportivo mundial. Eu tenho dito aqui várias vezes que a FIFA era, até então, o órgão mais importante e mais respeitado do mundo. E depois dessa avalanche que aconteceu lá em Zurique, eu acho que desmoronou todo o império que estava na FIFA. E para falar conosco, falar e dar algumas ideias a respeito de tudo isso que está acontecendo no futebol brasileiro, é lógico que só a figura do Delfim, que tem 30 anos de Federação Catarina de Futebol. Delfim, boa tarde. Boa tarde, telespectadores do Esportes, na nossa TV Univale, que, quando eu entro aqui no campus, é que eu vejo que eu estou velho. Foram 30 e poucos anos aqui, né? 74 anos que eu tenho, pelo menos 35 foram dedicados aqui à Univale. Delfim, o negócio está fervendo. O Blatter ganhou a eleição, quatro dias depois renunciou. Não sei quem vai assumir agora, interinamente. Ou ele continua até lá e convoca a eleição entre dezembro e março. É isso que a gente está sabendo, para ter esse tempo de transição. Apareceram aí Platini, Beckenbauer, Zidane e o Figo. E mais o... E agora o Zico. Eu não acredito que depois de que o Avelange tenha ficado tanto tempo lá, eles vão dar a vez para um brasileiro. Eles vão dar para um europeu agora. Chegou a vez do europeu. O Príncipe também não desencalha. Desses quatro aí... É muito cheio de rumo, o Príncipe. Ele invade muito o campo. Tu acha que o Platini é o homem ideal? Olha, o Platini é um homem que se preparou... É o presidente da UEFA, né? Não é qualquer um que chega à presidência da UEFA. Eu recentemente tive na Alemanha a convite do bairro de Munique, para conhecer as categorias de base e a estrutura do bairro de Munique, para o convite que eu fui para o intermédio do Barra, o clube da nossa terceira divisão, que é... tem uma empresa alemã que é dona do Barra. O nosso barra ali do Manonio Camboriú é de uma empresa alemã, a Randon, e uma empresa forte. Eu estive lá visitando. E assisti um jogo do Bayern contra aquele time da Ucrânia, que enfiou lá 7x0. Certo. E depois um jogo do time do Firmino, que está na seleção agora, e que é dessa empresa também, contra o Hamburgo, por dois jogos. Estive na Federação Alemã também, mas eu encontrei o Platini nesse jogo do... Do Bayern. Do Bayern de Munique. Estava com o presidente, no camarote do presidente, e junto estava o Samer, que foi o homem responsável pela reorganização do futebol alemão, começando pelas categorias de base, e foi isso que me levou lá para olhar e para trazer novas visões dessa categoria de base, que é importantíssima na formação de jogadores em qualquer país do mundo. E eu fui apresentado ao Platini, ainda bem que ele fala francês, porque ele é francês, e a língua que eu ainda sei falar um pouquinho é o espanhol e o francês, porque em inglês, se falar para mim, é a mesma coisa que está falando alemão. Nunca gostei. Não sei se é porque eu nunca gostei de americano, então eu não... Nada contra a pessoa do americano, que eu tenho muitos amigos americanos, mas sobre o sistema intervencionista do americano, que está também nesse... Não, quem começou isso é ele. Tem culpa nesse problema. Ele começou quando ele... Participação direta nesse problema. Ele começou quando ele perdeu a indicação da Copa do Mundo para a Rússia, e a briga deles, política lá, eles trouxeram para o futebol. Trouxeram para o futebol. Isso aí... Se eles tivessem sido escolhidos, em vez do Catar, ou em vez da Rússia, como Copa... Estados Unidos e Catar, não tinha problema nenhum. Porque eles dizem que levantaram isso há dois anos atrás. Três. Há três anos atrás. E justamente na semana da eleição do Brat, ele levanta o negócio? Só um detalhe. Estão colocando agora que o americano que está se metendo numa área que não é dele. Por uma razão de perder uma indicação de Copa e tudo mais. Mas se existem todos esses rumores, existe toda essa lama, existe. Por que as confederações do mundo inteiro não interviram? Por que não entraram para fazer uma intervenção na FIFA? isso aí, o Erládio. Realmente é uma coisa que nós temos que pensar. Essa renúncia, não. Que ainda não renunciou. Mas essa declaração de afastamento do Brat a partir de novembro ou dezembro, eu ainda quero ver. Eu quero que espere dezembro ainda. Tu diz que tem possibilidade de a coisa acalmar, chegar lá em dezembro e continuar. O Brat era um estrategista. Ele aprendeu com o Avelange. O Brat foi muito tempo o braço direito do Avelange. Era um estrategista, era um político. Se ele vê que o negócio não foi provado, porque acusar é uma coisa, provar é outra. É o que eu tenho dito aqui. Por que você ainda defende o Marinho? O Marinho é meu amigo há mais de 40 anos. Eu conheci o Marinho na política. Deputado de São Paulo. Foi governador de São Paulo, não é? Depois foi governador de São Paulo. Nunca a subidada que desaborasse a figura do Marinho. Agora, porque estou jogando acusações a ele, eu vou dizer não conheço o Marinho, não quero mais falar com ele. Não. Eu sou amigo até o fim. Existe uma máxima em direito que só se pode declarar criminoso aquele que foi julgado com uma sentença transitada em julgado. Não basta nem a sentença, ela tem que ser transitada em julgada para dizer, não, cidadão é corrupto, cidadão é ladrão, cidadão é assassino. Há suspeitas. Estão averiguando. Onde vier a tona? Se for comprovado, pague. Lógico, tem que pagar pelo que foi comprovado. Seja quem for. Blatt, o próprio Marinho, que eu tenho apreço por ele, 83 anos. O Deus do Filho, tu lembra? A situação que ele está me condói, realmente, porque é um senhor idoso que está lá jogado às traças. E todo mundo massacrando, né? E que ninguém deu atenção. O próprio Marco Polo, virou as cortes e veio para o Brasil, deixou ele sozinho, deixou a esposa dele sozinha, a esposa tem que vir embora, porque nem dinheiro tinha mais para ficar lá, porque as contas todas foram bloqueadas, e voltou para o Brasil e não recebeu o apoio dele. Eu acho isso um erro. Foi os dois erros que eu apontei. Esse e o tirar o nome da sede dele, que foi dado por uma Assembleia Geral, e só a Assembleia Geral podia tirá-la. Por suspeitas. Tiraram o nome por suspeitas. Suspeita é uma coisa, condenada é outra. Tu já não acha que o Deonero condenou ele por antecipação ao tirar o nome da sede? Foi o que eu disse. Olha, houve uma reunião ontem no Rio de Janeiro. Os presidentes de federações foram convidados. Eu, o novo eleito e mais os dois não fomos convidados. Porque tu me conhece. Lá na CBF teve oposição e teve situação. Eu não fui nem oposição nem situação. Fui candidato a vice e me elegi independente. Eu sou independente. Eu sempre fui um homem independente dentro da CBF. Fui amigo do Ricardo Teixeira, lógico, ele era presidente e tinha que ser amigo. Mas sempre fui independente. Com o Marim, amigo, independente. Com o Marco Paula, independente. Então eles sabem da minha independência. Eu sou um dos poucos que chega lá e diz a verdade na cara. A maioria puxa o saco. Isso eu sei porque eu já estive lá contigo na CBF. Você já esteve lá e viu o meu modo de agir. Eles, a maioria puxa o saco. Foram lá para dar apoio ao Marco Paula. O apoio é natural. Ele hoje é o presidente da CBF ainda. Eu tenho a esperança que nada se prove contra o Marim e nada se prove contra o Marco Paula. agora, que tem que haver uma mudança no futebol brasileiro. Isso aí, sem dúvida alguma, tem que haver. Para encerrar esse bloco, e mundial, eu lembro que uma vez o Ricardo Teixeira andava envolvido em um monte de coisa, teve aquela CPI. O que nós dizíamos? Pô, vai cair, vai cair, vai cair. Passou o tempo, foi indo, ajeitaram a coisa. E não saiu. O que pode acontecer com o Blater. Não saiu também. Ele pode estar jogando, porque ele é político, ele joga, ele jogou para novembro. Se novembro, até agora não provaram nada, o americano, porque isso tudo começou no processo americano. É uma intervenção branca, né? Porque lá dentro, tudo bem. Agora, o que é que ele tem a ver com o contrato da Copa do Brasil? Eu te pergunto. A Copa do Brasil não é feita dentro do... Estados Unidos. O contrato não foi assinado nos Estados Unidos? foi por uma empresa que é brasileira e tem o braço americano que é a Trafic. Mas ela é brasileira. Mas ela é brasileira. Foi feita aqui no Brasil. Foi feita na matriz dela. Não vamos entrar no problema se teve problemas ou não. Se teve, e ficar comprovado, vamos botar para frente. Não. Parece que os homens lá não gostaram de uma palavra que eu disse, de uma frase que eu disse. Ninguém vai botar sujeira embaixo do tapete. Nós vamos mostrar tudo que tiver. Até para ser claro e dizer, olha, não houve nada disso. Foi armação. Ótimo. Ou houve muda. Ou houve. Tem que pagar pelo que foi feito. Agora, o americano dizer o que tem que fazer ou não fazer, aí volta aquela nossa época de estudante, o Eladio, que nós éramos contra o americano porque ele intervia, ele mandou nesse país durante tantos e tantos anos e em outros países. Agora, esse príncipe da Jordânia que foi candidato, isso aí era um boneco da mão do americano. Isso aí, o americano é que manda na Jordânia, porque tem duas bases militares maiores do mundo, é na Jordânia, compra metade do petróleo da Jordânia, o rei da Jordânia toma bênção do Obama todo dia. Então, nós que, eu que combati essa revolução, que combati a ditadura que foi feita, uma ditadura, um golpe que foi arquitetado pelo americano na Embaixada Americana com o tal de Lincoln, lembra? Eles pensam que a gente é burro, que a gente esqueceu, não esquece não. Vamos ao nosso break, retornando na sequência com o doutor Delfim, Padro Peixoto Filho, presidente da Federação Catarina de Futebol e vice-presidente da CBF. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Unisport, e lá, desse Unisport tem apoio de quem? Esse segundo bloco tem apoio da Cajomar, onde você encontra de tudo para decorar o seu ambiente e também agora com venda de grama sintética. A Cajomar fica na Avenida Ireneu Bordaus, 1445. Ô, presidente, é lógico, quando eu fiz a pergunta, que quem deveria fazer esse tipo de fiscalização, se há suborno, se não há suborno, são as confederações que são integrantes do grupo, mas, às vezes, passa batido. essa perda daquela força que tinha a FIFA. A FIFA era um órgão que já fez para a guerra, já fez um monte de coisa, é o maior organismo internacional de respeito. E agora, como é que fica? é, a FIFA tem razão, a FIFA é maior do que a ONU. A ONU também passou, uma época, por uma fase difícil. Agora é a FIFA, que é a maior organização do mundo, em número de filiados. 279. 279. O Eladio, eu penso assim, o seguinte, se existem esses contratos superfaturados lá na FIFA, tem que se apurar, tem que se apurar, tem que se botar para fora. A mesma coisa aqui no Brasil. Se existe contrato, eu não sei nem como superfatura um contrato, porque eu nunca acerei o contrato de propaganda, sei lá, de televisionamento, nós assinamos aqui o que nós temos aqui, que não tem... Que é tão pequenininho, que não dá nem para... Eu acho que isso foi muito mal para o futebol. A FIFA, ela tinha tudo para ser o grande órgão, agora ela ficou abalada com isso, nós não sabemos como é que ela vai ficar, nós não sabemos que se o Blatter sair, quem vai pegar, não é porque foi jogador de futebol e você foi jogador de futebol, que você... Ah, não, ele foi jogar futebol, vai ser um grande presidente. Não é assim, não. Tem jogador de futebol aí que pegou time de futebol e quebrou o time. Você pode ser um grande presidente da FIFA como empresário, que é, mas não é pelo fato de jogar futebol, porque a FIFA é do futebol, então qualquer um que jogou futebol pode ser presidente. o negócio também não é assim. Se você é Romário para presidente da CBF, Romário não tem condições de ser presidente da CBF, não tem nem condições intelectuais. Nem de ser senador. É, não tem. Então isso aí tem que ser... É uma situação muito difícil. Eu vou dizer a vocês, eu, no momento que aconteceu isso, eu vou respeitar, porque eu estou cansado de ver jogar pedra em alguém, sujar o nome de alguém, esse alguém gastar dinheiro com o advogado da defesa, ser absorvido e o resto da vida ele ficou marcado, a pessoa ficou marcado. Mas depois de dizer acabou, né? Não adianta. Não adianta dizer que ele foi absorvido, que o povo não quer nem saber o que foi absorvido. Não, ele... Disseram que ele é ladrão, ele é ladrão. Não, mas a justiça absorveu, não interessa, é ladrão. Infelizmente no Brasil é assim e em várias partes do mundo. Eu sou contra isso. Eu acho que no momento, tem momentos, foi iniciado, ótimo. Então vamos processar, ótimo. Foi condenado, transitou e julgado a condenação, então aí sim. Fale-se e pule-se. Essa é a minha posição como advogado. Se eu tivesse uma posição contrária, eu estaria rasgando o meu diploma. O meu diploma ainda vale para alguma coisa. Embora eu não advogue mais, mas ainda vale. Mas foi com ele que eu dei 35 anos aula aqui de Direito Penal e Prática Forense Penal na Univale e não foi à toa. Agora, eu não posso ficar acusando todo mundo. Eu estou nessa posição e vou dizer a vocês que eu estou... Nunca passou na minha cabeça ser vice-presidente da CBF, muito menos presidente. Eu podia ter sido presidente quando o Pio foi, que eu ainda nos indicava. Você não quis? Eu podia ser vice-presidente da CBF. Quando o Fábio foi? E foi sete anos. Nunca quis ir. E o Ricardo era meu amigo, pedia, não, preciso de ti, não, quero ficar aqui. Agora, foi a mesma coisa. O grupo de presidentes de federações vieram me pedir e o Marinho me pediu. Eu preciso da tua ajuda, tal, nós vamos estar juntos na vice-presidência. Como ele era o mais velho, eu disse, bom, doutoreia isso. Quem vai assumir ele? É ele que vai e volta para a presidência. deu esse impedimento e que é um impedimento provisório. Olha como a própria CBF está maculando e está prejulgando o Eladio. Está prejulgando porque ele não foi afastado definitivamente. Ele foi afastado provisoriamente. Já estão querendo eleger o outro. E aí vão botar o mais velho do que eu, José. Se eleger o outro, vão botar o mais velho do que eu. Claro, para que eu não assumir. Eles não me querem. Na verdade, não me querem lá com o presidente. Agora, pela sucessão legal do estatuto, hoje eu sou o primeiro na sucessão. Justamente, na sucessão. Ô, presidente. Agora, nunca tive esse sonho de ser presidente. Acho que é uma responsabilidade muito grande pegar uma presidência com uma CPI para que eu te incomodar com coisa que eu não pudesse. dizer que ele não foi porque ele não está preparado. Aí eu disse, não, estou preparado para assumir qualquer coisa. Dentro do futebol, estou preparado com 30 anos de federação. Eu estou preparado para qualquer função. Se me disser, Delfim, tu vai ser presidente da República. Estás preparado? Estou. Se o Lula foi, por que eu não posso ser? Por que você não pode ser? Pior ou não vamos ser? Ô, presidente. Agora, o governo, só um minutinho, Eladio, faz favor. O governo está aproveitando isso para tirar o foco de uma coisa muito mais importante, que é o escândalo da Petrobras, que é a maior empresa que esse país teve. Sumiu, não se fala mais, né? É? Fala mais. para o governo. A Dilmaonte disse, o Záter saiu, agora tem que sair a CBF. É uma intervenção, porque o futebol é uma entidade privada. Está na Constituição, no artigo 217, nós temos uma entidade privada, como é a Sadia, como é a Perdigão, como é a Bafisa e tantos outros. A RBM, aquela do Frigboi, que o filho do Lula é sócio. A JBS. A JBS também é uma entidade privada. Então, é o seguinte, vamos devagar, vamos fazer uma CPI séria, vamos fazer uma CPI séria, levante o que tiver que levar, agora não venham com intervencionismo, porque eu sou contra-golpe. Eu sempre fui contra-golpe. Tentaram impedir o Marim de assumir o lugar do Ricardo e eu me levantei e levantei em termos de Brasil de que estava no Estatuto, que era o mais idoso. Ontem até propuseram para tirar o mais idoso. Aí perguntaram, lá na reunião, sei de tudo, os caras me contam. Aí perguntaram como é fazer. Ah, não, os quatro se reúnem e decidem quem vai ser o presidente. Aí cada um é candidato, dos quatro vice. Cada um é candidato. Aí como é que vai ser? Aí se embrulharam todos, acabou a reunião, não resolveram pouco, carinhando. Eu não fui convidado. Eu não fui convidado. Não sei de nada. Só sei o que me informa. Mas, Eladio... Não, eu queria entrar na nossa federação, até porque é uma coisa que eu sempre quis fazer a pergunta para o senhor. Por que não criar um caderno de encargos para a entrada de novos clubes que a gente vê que tem clubes que não tem nem campo para jogar, queira na segunda, queira na terceira divisão? Nós estamos tentando chegar a isso, que será o ideal. Esse ano, o negócio já apertou. Então, veja a certeza acompanhando. O negócio já apertou. Hoje, hoje, à tarde, quem não mostrar que não tem dívida nenhuma e quem não comprovar que tem um estádio para jogar e um estádio que tem condições de ser aprovado na vistoria, que vai ser feita depois, nem entra na relação dos que vão disputar a Série C. É um começo. Mas pode estar certo que o ano que vem nós vamos conversar e vamos fazer esse caderno. Já tem umas normas que nós fizemos. Tem que ter isso, 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 isso. Mesmo porque tem agora o Ministério Público que controla também. Mas nós vamos chegar a isso que será a... Só joga quem tem condição. Um clube não pode gastar mais do que da receita, porque o... Ah, o problema do Brasil são as federações e a CBF. Pode ter até fazer parte do problema, mas o maior problema é o clube que paga 500, 600 pelo jogador, paga um milhão pelo técnico no país que está quebrado, que está em recessão e não tem condições de pagar um técnico do milhão, porque vai quebrar o clube que vai fazer isso. Está tudo quebrado. Está tudo quebrado. Deu filho, dava para fazer o dia todo o programa, é uma pena. Obrigado pela presença, foi uma honra para o nosso programa, para a TV Univali ter você aqui, Deu filho. A honra foi minha. Eu agradeço a você e o Elad essa oportunidade, nós estamos sempre à disposição. Desculpem a minha maneira de falar, mas sempre foi assim. Eu já conheço. Eu gosto das coisas nos lugares certos, agora eu detesto injustiça. E desse, vocês podem estar certos, nesse problema todo que está havendo de FIFA para baixo para o mundo inteiro, tem coisa certa que tem que ser olhada, mas também tem algumas coisas que a gente tem que ficar com a orelha em pé. Esperar para ver o que vai acontecer. Obrigado, Delphi. Obrigado a vocês. Até amanhã. Um abraço. Estaremos de volta amanhã, 13 horas, com o nosso Unesportes. Até lá. Como passa, né? Tchau. 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 Obrigado.